Yoniko inayató Amoniniponinho 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 Olá, sejam bem-vindos ao Mulho Cozinha Hoje vamos cozinhar uma salada de camarão tropical de Jamie Oliver Com a presença de Jenny Andrade aqui Ela é modelo Ring Girl do UFC Muito gostosa Vamos precisar de Camarão sem casca Em tese deveria ser o grande Alcaparras Que eu não tenho Um pepino sem casca Uma cebola roxa Um pimentão amarelo E um vermelho Limões Sal grosso E pimenta verde Pimenta não vai ter Primeira fase Corte o pepino na horizontal Ok, chegou! Em tese teria que tá tudo meio pronto Oi, Jenny Andrade aqui Oi, gente Você sabe descascar pepino? Olha, eu tenho aquele aparelhinho que você faz assim, engessar a casca Ah, eu tenho, eu tenho Você tem? Nossa, você tá destruindo o pepino É, né? Pra você, que é modelo, vou preparar uma salada de camarão tropical Hum, que delícia Mas hoje eu li que você gosta mesmo é de um McDonald's Atualmente, uma salada Eu falei pra um amigo meu que você vinha aqui hoje, né? O Vinicius da Liga dos Heróis Falei, meu, a Jenny O meu nome foi Jesus amado Ela, se você entrevistar em chinês Vai ser maravilhoso Você fala chinês? Não. Você fala? Não, mas a gente pode fingir. Bom ser chinês, né? E você, quando era pequena, você queria... Aliás, você foi apresentadora infantil? Fui. Com 15 anos eu virei apresentadora de TV na minha cidade, Ribeirão Preto. É. Tipo Xuxa? Não. Mas eu comecei cantando. É, né? Você imitava a Angélica? É. Minha mãe fazia pintinha da Angélica na minha perna. Ah, é? Fazer show pra mais de 10 mil pessoas. É mesmo? Cantando Angélica? Cantando Angélica. E você pagou direitos autorais? O Luciano Huck vai vir cobrar. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar pra eles aqui. Aí, com o pepino cortado, você tem que colocar na geladeira pra... sei lá pra quê. Deixa eu ficar no cabelo aqui. Tá com o caroço, né? Era pra tirar, mas você não tirou. Vou botar no congelador. Ah, esqueci. Bota o sal grosso que tem que pôr ali. Sabor especial. Você cozinha? Cozinho muito. É mesmo? Amo. Ah, então me ajuda. Se estiver fazendo coisa errada, você me avisa. Então, a gente vai ter começado zero. Olha esse pepino. Tá bonito. Ah, tá. Olha isso, gente. Tem casca aqui. O caroço também era pra tirar, ficou. Pimentão, você gosta? Não. Eu odeio pimentão. Essa salada aí tem que pimentão. Tem. Hoje em dia eu como muita coisa que eu não gosto. Como assim? Eu esqueci o pau de selfie, que eu tô viciada naquilo. É muito legal. Pau de selfie, gente. Pau de selfie. Não. Mas é horrível. Eu não passei na fila da altura. Mas da gostosura, pelo amor de Deus. Coloque limão. E eu do limão na casa inteira. Tinha que ter tirado as sementes também. Cêbola roxa, a gente precisa usar óculos de proteção pra não chorar. Olha só, você escrevia pra VIP? Eu tinha uma coluna que chamava Namorada Perfeita. Conhecia sim. Aham. Todo mês eu aprendi algo pra me tornar uma mulher perfeita, na cabeça masculina. Desde trocar, consertar chuveiro, foi pra isso que eu te chamei. Tá quebrado o meu chuveiro. Cura. E você foi fazer... Você não mata. Aprendi a engraxar sapato, trocar pneu. Se eu furar o pneu do meu carro, eu posso te ligar. Pode. Mas não te garanto que eu vou, não. Cebola. Nossa, ainda bem que eu não vou beijar hoje. Como não? Olha só, ela vai ficar muito boa, muito saborosa. Ou vai ficar muito ruim. E agora, coloque água com gás. Antes de reservar. Só que eu esqueci disso. Água comum, né? Eu tô com medo de comer isso. E vamos colocar na geladeira. Você agora tá fazendo UFC Ring Girl. É. E aí, você gosta de homem mais sarado ou mais magrinho? Não, eu gosto de homem normal. Não gosto muito de... Muito músculo? Pode. Mas não é mais fácil você tirar e ficar pelado? Agora é hora de fritar o camarão. Você gosta de camarão? Gosto. Ufa! Eu tava morrendo de medo dela chegar aqui e falar Eu sou alérgica. Azeite. Tá congelado? É mal? Ai meu Deus. O UFC tá saindo muito bacana. E você luta, né? Eu faço maitai. Ó o pirim. Se o cara chegar e agarrar... Ai! Aaaaaaah! Ai! A gente vai trazer de volta o pepino. Porque a gente tem que secar o pepino, sabia? Não. Aprendi com o Olivier Anquier lá, o francês. Você tem uns fãs malucos, meu, taradões ou não? Tenho. Manda um recado pra eles. Mais respeito! Se não vão se resolver comigo aqui. Ah, esqueci! Coentro, gosta? Gosto. Você lavou esse coentro? Não. Ah, tá. Mas é do pão de açúcar. E é limpo. Ah, do pão de açúcar é limpo. É limpo, é limpo. Porque é de rico. É caro. Amanhã eu tenho foto. Se isso aí me der dor de barriga, imagina eu no meio das fotos. E agora vamos preparar o molho. Eu vou fazer um molho rosé. Gosta? Gosto, amo. É a única coisa que eu sei fazer na vida. Tem. Tem. Hum, hum, hum. 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 Agora eu tô ok. Misturei ketchup, mostarda e maionese e fiz o molho rosé. Mas isso não é molho rosé. Como não? Tá amarelo. Tá pronto, hein? Vamos misturar tudo e ver o que que dá? Vamos. Ai! Ai! Sua rainha de me queimar, não faz isso. Você não tirou a casca do camarão, né? Tá descascado. Bom, vou servir. Acho que tá pronto. Nossa, que rápido. Eu sou rápido. O que às vezes é ruim também. Mas... Pera, eu preciso de uma vasilha pra misturar tudo. O... Você não é Maria Braga, meu irmão. Ah, ainda bem que você tirou aquele pedação de cebola ali porque tava muito grande. E agora vamos servir... Camarões. Azeite. Eu juro que você me der uma dor de barriga, eu vou te ligar, mãe. Faz bem, é saudável. Hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. E agora é hora de provar. Queria agradecer os comentários da nossa cebola do Outback, muitos comentários aí. Galera, eu estou respondendo a todo mundo, você também responde todo mundo, né? Aham. Jenny Andrade. Jenny Andrade. Instagram é Jenny Andrade UFC. Tcham, tcham. Hummm. Jair, ficou bom demais. Surpreendi. Mesmo? Mesmo. Pode ser sincera. Esperava muito menos. Juro por Deus, vim com medo. Ele é hoje que eu não andava aqui. Queria agradecer a presença de todos aí, deixe seu like, seu comentário, assista os outros vídeos aqui. E você, obrigado pela presença mesmo. Ai, obrigado a você, adorei. E pela coragem. E pela coragem. Adorei o convite, obrigada gente, espero que vocês tenham gostado de ter assistido a comida. O batom está borrado. Dá? Agora que eu vi, acho que foi a hora que a gente lutou. Até o próximo! Tchau!